O jeitão da Tiger Sport 1050 sugere altas aventuras, na estrada e fora dela. Bom, apesar do visual, ela tem mais aptidão mesmo para rodar no asfalto, ainda que encare algumas peripécias fora dele. Veja o porquê desse balanço em nossa avaliação. É que a família de motos Tiger, que tem no Brasil um dos maiores mercados do mundo, já conta com as primas especializadas no fora de estrada mais radical, deixando para a novata Tiger Sport 1050 a tarefa mais light. Uma missão que ela aceita numa boa, com uma posição de pilotagem relaxada e natural, boa para atacar quilômetros de asfalto. Mesmo assim, motor, quadro, pneus e suspensões ainda remetem à esportividade. A sua porção fora de estrada se faz presente no escape de saída alta, na carenagem com para-brisa, no guidão levemente mais largo e baixo e no tanque com maior capacidade e param por aí. O contraponto é mais percebido aqui nas rodas. Os aros em liga leve de 17 polegadas conferem grande agilidade e os pneus são próprios para velocidade e desempenho no asfalto. Soma-se a isso o motor de três cilindros em linha, espécie de marca registrada da montadora inglesa, que fala bem alto, mas não conta nem com opções de mapeamento do motor e nem com controle de tração. Ainda falando de segurança, a Tiger 1050 conta com ABS de série, mas ele pode ser desligado se o piloto quiser dar uma voltinha na terra, contrariando o próprio visual. Mas se a eletrônica não é o destaque, o motor foi trabalhado para oferecer economia e autonomia, além de desempenho, é claro. Um casamento ideal nas viagens para satisfazer a sua poção aventureira. E se falta eletrônica aliada à mecânica, sobra no painel. Ele é cheio de mimos, com monitoramento da pressão dos pneus, computador de bordo com indicador de autonomia, relógio de horas e contagiros analógico, além das luzes de alerta e todas as funções de praxe. Já para rodar com desevoltura também nas cidades, o banco em dois níveis é rebaixado e mais estreito junto ao tanque. Resultado? O pessoal de pernas curtas apoia os pés e pilota sem tanto problema no ando e para do trânsito. Uma outra característica voltada para a praticidade, mas que também produz belo efeito visual, é a balança da suspensão traseira do tipo monobraço. Se o pneu traseiro furar, a roda sai fácil e o conceito fica bem mais rápido. Essa mistura toda tem um preço, R$ 45.990. E para suprir as necessidades pessoais de cada um, também conta com uma extensa lista de acessórios e equipamentos. Mas aí são outros 500. E já que a Tiger Sport não tem medo das estradas, ela também não corre o risco de ficar no escuro com uma bateria de quatro faróis, o piloto rodar numa boa, mesmo sob a lua. Para completar, suspensões dianteira e traseira reguláveis, para rodar em nossas esburacadas ruas e estradas, além de espaço embaixo do banco, para pequenos objetos e, por precaução, também uma trava de roda. Música